Tá de férias, né Ferson? Férias, né? Olha os caras, ó. Oldboy, tá dormindo. Marcou que hora com a gente, cara? Não sei, foi 10h30, pô. 10h30, né? E o banho que vocês demoram? 14 dias. É o primeiro, pô. Oi, 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 oi. Olha só o flequinho, isso, velho. Suva com o cabeludo. Bem-vindos ao Matilha Responde. Não. Pronto. Respondendo a Matilha. Vai ter que falar de novo. Caça na matilha. E aí, rapaziada. Bem-vindos ao Respondendo a Matilha. Salve, rapaziada. Sou Woodboy, suporte da Red Academy. Tô com o Flare aqui, nosso ADC. E a gente vai fazer o Respondendo a Matilha hoje pra vocês, demorou? E agora eu vou chamar meu jungler, meu caçador, minha Faston, pra gente responder vocês juntos e tal. Qual é o Nep? Aí, o Dão. Arroba Trigolol. Como o Graviter consegue aguentar o peso da cabeça gigante dele? Essa aí eu vou estar com o Chacuinho, mano. Acho que nem Deus sabe responder essa pergunta, velho. É, Trigolol. Infelizmente, não sabemos como te responder porque é muito grande, mano. Só ele deve... Só ele deve saber o segredo ali de pegar esse coco dele gigantesco. É... ArrobaRxMaceloLemos pergunta. Primeiramente, salve Gravitar, sou teu fã, moleque. Gostaria de saber como tá a sinergia do time e se vocês aprenderam assim como nós com a gameplay insana do Chacuinho. Cara, a sinergia do time eu acho que tá tranquilo. Tipo, o Chacuinho trabalhava já com a gente, né? Trabalhava, era o nosso coach. Era meio que Positional meu e do Name. Então, tipo, ele meio que ajudava... Ele não só ajudava, acho que eu e o Name, né? Tipo, dava uns toques, não? Pra você... Então, o Chacuinho ajudava mais o Top e o Mid, porque ele era Positional Coach. Só que, em relação a Builds, por exemplo, ele era muito inteligente. Então, direto eu falava com ele. Tipo, tinha uma aula com ele sobre como Buildar direito, o que fazer em cada situação e tudo mais. Então, ele ajudou mais o Top e o Mid, só que ele ajudava todo mundo mesmo. É, e tipo, em questão de gameplay, eu acho que como ele era player... Tipo, ele era player antes e como a gente jogava em solo kill, tipo, encontrava ele e tudo mais. Eu acho que ficou até tranquilo, porque eu já sabia... Já sabíamos, na realidade, com quem a gente estava lidando e eu acho que o cara manda muito bem. Tanto é que chegou ganhando muitos jogos em sequência e tudo mais. Sim, né? Arroba Rafa Medeiros. Pergunta pro Woodboy. Você sente que mais evoluiu mecanicamente jogando no Academy ou no circuitão? Cara, eu acho que eu senti que evolui mais na... no circuitão mesmo. Porque como foi o meu primeiro split lá, eu acredito que eu tive um pico de evolução maior. Então, eu acho que lá foi onde eu evolui mais. Assim, tipo, na Academy agora eu só meio que tô, tipo, colocando assim mais do que eu aprendi. E... enfim, lá foi onde eu evolui mais, eu acho. Arroba Fiori, underline LOL. Quando voltaremos a ver o mundo do Festão? Cara, Doutor Mundo é um pique muito exótico, assim, digamos. Não um pique muito forte pra você pegar logo de começo. Então, o mundo totalmente vai aparecer só, tipo, de terceiro ou quarto pique. Então, tem que ter uma situação muito específica pra pegar o campeão. Tá metendo o louco, ele quer jogar de Nidalee, playmaker, quer jogar de Nidalee, quer jogar de Licinho, tudo champião bosta e não quer pegar com a gente um mundinho pra tancar, tá ligado? Isso aí é que é a realidade. Tancar é o tanque, né? Mas vocês da dando ali é outro papo dele. Olha esse cara, velho. Fique quieto, seu governo. Outra perguntinha, Dão, pra nós. Do The Roots. Como é ter que mudar de pool pra se adaptar ao competitivo? Você achou difícil, assim? Você achou difícil? Eu não, mano. Porque na solo queue eu já jogava de tudo, assim, né? Porque a day carry é bem suave. E tu? Acho que foi fácil até, assim, tipo, não fácil, né? Porque, tipo, tu tem que melhorar bastante em vários bonecos, mas... Acho que foi, tipo, bem tranquilo, assim, cara. Não teve tanto problema, não. Safe. Rafael ZHZK perguntou. Essa vai pro Gravitar. Por que que a Superia não é tão usada no coletivo? O campeão tem bastante controle de grupo e, mesmo assim, não costuma aparecer. o que você acha, Victor? Cara, o problema da Cassio é que, primeiramente, ela não tem tantas formas de lidar na lane phase quanto os outros bonecos. Ela não é um boneco tão sólido em lane phase como os outros. Tipo, tem bonecos como a Orianna, o próprio Victor, talvez. Não, Victor nem tanto. Tipo, tem bonecos que quebram ela na lane phase, fazem o que ela faz melhor. Então, ela é só usada, normalmente, como counter-peak. E ela tá aparecendo um pouco mais agora no competitivo. Algumas ligas estão pegando porque voltaram a pegar a Ryze. Que ela é o boneco que mais, como eu posso dizer, tem um kit sólido contra a Ryze. É bom na lane phase contra ele e ganhar depois da saída de lane contra ele. Obrigado. É isso, mais ou menos. Pergunta do Rx Marcelo Lemes. Qual tem sido o maior desafio do time? Ganhar no early game ou na transição pro mid late game? Pô, mano, acho que na transição, né? Do mid late game? É, acho que na transição. A gente tem uns probleminhas, mas já é suave. Mas por que, cara? Ah, acho que mais por conta das mudanças de line up, mano. Acho que por conta da mudança do top ali, a gente teve que começar step by step de novo. Pergunta pro Nep. Qual a sua opinião sincera sobre o que você acha dessa brincadeira de tropa do nenê? Cara, é uma bosta isso aí, com todo respeito aí. O Pidu, que é nosso manager, começou... Perdão, social media começou com essa merda aí desde o começo. E eu falei, mano, não quero essa bosta. Não é comigo, tá ligado? Sei lá, vai tomando com essa porra também. Que isso? O cara ficou louco! Que isso? Volta aí, mano! Que isso, cara! Volta aí, mano! A gente tem que gravar, velho! Que isso? Olha, rapaziada! Essa aqui era a segunda personalidade do Nephes. É o André, o China. E agora ele voltou ao normal, é o Festão. Tá, cara, agora é tipo onde você é bosta. É a tropa, é a tropa. Não, mas falando sério agora, tipo, no começo eu não gostei muito não, mas... Tá, mas falando sério agora, tipo, no começo eu não gostei muito dessa brincadeira e tal, mas tipo, agora passou um tempo e tal, parece que tá no começo ainda. Mas tipo, eu já me acostumei então, tem gente me chamando de nenê agora, mas sei lá, é algo engraçado de certa forma. Então tipo, eu até que curti mesmo. Ah, que fofinha! Que fofinha! Que fofinha! É, X Marcelo Leme de novo, hein família! Piques de Seraphine estão cada vez mais comuns no Sebelor e na Akadem. Pra vocês a Seraphine tem mais utilidade e impacto na rota do meio ou na botlane? Acho que é na do meio. Por conta da... Do jungle. Que ela pode ter um Recarim, um Deer... Acho que depende mais da composição, assim. Pelo menos no meu... É. Ela funciona bastante com Recarim, Olaf... Ela dá bastante... Ela dá bastante apoio pra esses campeões assim, que utilizam bastante na velocidade de movimento. Então... Acho que... Pra usar na rota inferior pelo menos... Pra mim depende mais da matchup do bot. Mas... Em si no jogo ela é muito... Efetiva com... Com esses campeões. Sim. Absolutão. Ah... ArrobaXhuliaAB perguntou... Por que a sua avistora corno da mulher é bonita? É contigo isso aí, mano. Cara... Comigo uma porra já começa aí. Vamos se fuder. Tipo... Essa brincadeira que fizeram... Foi porque eu deixei meu PC aberto. Deixar o PC aberto na Crash Cannes é meio complicado. Porque a galera começa a te zaralhar muito. E... O Aegis, ele tem uma tara comigo por eu ser corno. Não sei por que, velho. Vai ver, ele tomou alguma vez na vida dele assim. Aí ele fica me zaralhando muito. E aí toda vez que ele tem a oportunidade eu deixo o PC aberto. Ele fala que eu sou corno. Que eu sou chifrudo. Que eu tomei uma gaia. Que eu sei o outro. Que eu sou o maior corno de Recife. E é isso, pô. Mas eu nunca tive... Nunca tive vontade de ser corno não, rapaziada. Pode ficar tranquilo, tá? A midlena de vocês é suave. É assim. Cara, mas um boi sem chifra é um boi em defesa. Verdade, né, velho? E um boi com chifra demais é o quê? Hã? E um boi com chifra demais é o quê? É né, velho com chifra. Da LL, é o Evelyn. Apesar de treinos, o que vocês fizeram pra voltar confiantes o suficiente pra ganhar depois de derrotas seguidas? Beijo, princesos. Princesos? Princesos, isso aí eu não. Mano, e aí? O que você faz assim, Fleck? Pra voltar confiante? Pra voltar confiante, mano? Aí que tá. Aí que tá charada, rapaz. Acho que com os treinos, mano, os treinos dá um buchizinho de moral. Não falei. A gente começou a treinar bem e foi meio que isso que fez a gente voltar confiante. Mano, não ia ver aí, tadinho. Você não vai responder o trigo. Fala com sua cabeça e vence, velho. Cara, qual que é aquilo? Eu não preciso responder o Trigão, porque ele mesmo se responde com o resultado pifio que ele tá tendo agora no Cebola. Tá, tá. Que isso, velho. Pronto? Gostou? Gostei. E foi isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas lá no Responde na Matilha. Saiba que a gente teve o maior prazer do mundo de ter esse contato a mais com vocês. Quando quiserem mandar, quando a gente for fazer mais, tenham total liberdade de mandar. Cada vez mais perguntas, a gente fica muito feliz. E é isso, galera. Obrigado. Valeu. Tchau.